Bom dia, aqui, bom dia. Bom, obrigado pelas palavras. O Pedro falou que ele é da época do BBS e falou que se chamou de velho. Eu sou da época do Telex. Quem mais é da época do Telex? Duro, né? Você levantou tímido, eu também levantaria. Mas vamos lá. E daí é o seguinte, a gente vai falar hoje basicamente de consumidor. Não vamos falar de desafio logístico, fiscal, nada disso. Hoje é só, na minha parte, só consumidor. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aí de uma maneira rápida, mas ao mesmo tempo dinâmica e se a gente consegue chegar junto a algumas conclusões. Como é que a gente começou isso aí? A GFK tem um painel que a gente faz há alguns anos, um estudo global. São 25 países, nesses países que aqui estão. E a gente pesquisa hábitos de compra online. E, na verdade, não só a compra, mas a pesquisa completa. Então é um estudo de jornada online. Quando for falar só de compra efetiva, eu vou mencionar isso para vocês, tá bom? Então, efetivamente, é isso. A gente pesquisa nesses países todos e várias categorias de produto. Além disso, a gente traz alguns dados aqui de algumas empresas, especialmente quando a gente fala dos Estados Unidos, de algumas outras empresas. E também de um painel que a GFK tem chamado GXL, que mede tudo o que acontece em mobile, tablet e desktop na casa das pessoas. Tem um painel que a gente mede, então, o que foi acontecendo com as jornadas de compra. A gente vai falar um pouco disso durante a apresentação, tá ok? Deve ter mais ou menos uma meia hora. Então, peço a paciência de vocês. E espero que nessa meia hora seja importante o que a gente vai conseguir trazer. Três coisas ficam claras. A primeira coisa que, ainda que siga crescendo, é a grande chamada do evento. Só para os colegas aí atrás, tem duas cadeiras aqui na frente, quem quiser vir. Ainda segue crescendo bastante. A gente sabe o e-commerce, mas algumas tendências começam a se consolidar. A gente vai falar um pouco delas. Coisas que cresciam muito, 30%, 40%, e hoje crescem pouco. Três, quatro, cinco pontos. A outra coisa é que ainda há espaço para seguir crescendo. Tem ainda algumas vantagens que podem ser melhor exploradas. A gente vai passar um pouco sobre isso também, quando comparado especialmente ao offline, nesse caso. E, finalmente, infelizmente para vocês, felizmente para mim, que vende informação, a jornada de compra segue cada vez mais complexa.